Oi! Cheguei! Então, gente, hoje estou aqui mais uma vez com teorias da conspiração. Hoje todo mundo que tem medo de vídeos de histórias bizarras pode ficar aqui, porque hoje não vai ter medo nem susto. Hoje é só mais uma teoria. Só mais uma teoria. De uma coisa que eu acho que vocês já viram, se vocês não viram, cá estou eu pra... Eu sempre levo essas coisas com as minhas sombras, mas sim. Cá estou eu pra contar pra vocês. Todo mundo já viu um filme chamado Titanic? Eu acho que sim. É um filme de 1997, tem o Leonardo DiCaprio... Leonardo DiCaprio, Kate Winslet... Winslet? Qual é o nome da Kate, gente? Tem o Leonardo DiCaprio e a Kate. Todo mundo sabe o que é Titanic. Todo mundo já viu Titanic, se não viu, vai lá ver, porque é um filme ótimo. É um filme que dura bastante tempo, é um pouco longo, mas tem toda uma história por trás, ensina várias coisas, tem um ensinamento, é um filme maneiro, é um filme legal. E como eu sempre tenho que achar e ir atrás de teorias da conspiração, eu achei uma. E essa não é muito conhecida, algumas pessoas conhecem, inclusive no aplicativo vizinho, no TikTok, algumas pessoas já falaram dela também. Mas é uma teoria meio complicada e meio louca, bizarra também, porque envolve muita coisa, mas enfim, vamos pro vídeo. Na virada do dia 14 pro dia 15 de 1912, o navio Titanic... Calma, vocês já vão entender as minhas aspas. O navio Titanic bateu num iceberg e naufragou, tendo uma das maiores catástrofes marítimas do mundo já vistas e matou mais de 1.500 pessoas quando bateu nesse iceberg. Só que, agora você vai entender as minhas aspas, Na verdade, a teoria consiste e se baseia no fato de que, na verdade, o navio que naufragou não foi o Titanic, e sim o irmãozinho dele, o Olympic. E eu vou explicar pra vocês como é que acontece toda essa história de Olympic e Titanic. No início do século XX, uma empresa inglesa chamada White Star Line, eles tinham uma ambição, mas tinham uma ideia de que eles queriam ser os pioneiros, assim, coisa de navio gigante. Eles já tinham navios muito grandes e eles procuravam se tornar ainda maiores, e eles resolveram lançar dois navios novos. Eles eram compostos por dois navios, RMS Olympic e o RMS Titanic. E eles dois estavam sendo construídos simultaneamente. Eles queriam inovar esse negócio de navios e pessoas, etc. O primeiro, que foi o RMS Olympic, foi lançado o primeiro, e até então era o maior navio do mundo. O maior navio da Terra era o RMS Olympic. E aí, o que aconteceu? Que aí a gente começa a entrar na teoria, porque até agora é tudo verdade. De fato, tinha o Titanic, de fato, tinha o Olympic. Só que agora é que a gente vai entrar na parte da teoria que o bagulho fica louco. Então, eu não sei se vocês já ouviram, com certeza vocês já ouviram alguém falar disso, mas eu acho que o dono, alguém, quando teve o lançamento do Titanic, falou que, tipo, nem Deus pode derrubar esse navio, não sei o quê, porque eles tinham a fama de ser navios, tipo, muito poderosos, muito potentes e indestrutíveis. Os dois tinham a fama de ser indestrutíveis, podia bater iceberg, podia bater o que fosse. Nada ia fazer o navio rastar, quebrar, acidentes. E aí, na verdade, não, né, querida? Mas, como eles tinham essa fama gigante de ser o maior navio e o navio que mais tinha, tipo, resistência, as empresas de seguro investiram muito dinheiro. Tipo, todas as seguradoras de navio investiam muito dinheiro nos dois navios, porque, de fato, nunca ia ter problema, então nunca ia precisar de seguro. E eles botaram muito dinheiro na questão do seguro. Só que, no final das contas, a gente vai entender o porquê que isso aconteceu. Em setembro de 1911, aquele navio que era o maior do mundo, o Olímpico, irmão do Titanic, sofreu um acidente com o RMS Hockey. Eles colidiram um com o outro, teve um maior acidente brabo e ele, infelizmente, sofreu vários danos. O navio Olímpico ficou, tipo, com vários e vários danos. Não dava mais pra, tipo, prosseguir com ele. Mas aí que entra a genialidade ou a maldade do homem e ganância pra ter dinheiro. Porque eles meio que se beneficiaram com o dano causado por causa das seguradoras. Enfim, vamos lá. Essa empresa, a White Star Line, queria lançar os dois navios juntos. Só que, como teve aquele acidente em seteiro de 1911, eles não puderam lançar juntos. Só que, o que eles tiveram a ideia? Foi daí que a teoria da conspiração toda vem e gira em torno disso. Tem livro? Tem dois livros, eu acho, sobre essa teoria. Enfim, não é provada, mas é o que muita gente acredita. Inclusive, eu comecei a acreditar depois que eu comecei a ler. E, inclusive, deixa aqui nos comentários se você acha que, de fato, quem afundou o Titanic ou o Olimpico. Mas eu vou contar tudo e, no final, você conta aqui pra mim. Tinham dois sócios nessa companhia. JP Morgan e o J. Bruce. Os dois eram sócios, o J. Bruce era um sócio minoritário. Mas, enfim, eles tiveram a brilhante ideia de inverter os nomes dos navios. Já que o Titanic tinha um seguro e o que bateu não tinha o seguro. Então, eles iam perder muito dinheiro. Então, o que eles fizeram? O Titanic não teria custos de conserto cobertos pela empresa de seguro, mas pagaria o valor de 750 mil libras, cobrindo os custos de manutenção anterior e ainda faria a empresa zerar seu déficit financeiro. O plano do naufrágio ainda seria mais complexo quando o capitão do Titanic resolveu entrar no plano e ganhar dinheiro em cima disso também. Por exemplo, uma das maiores teorias é que todo mundo só descobriu isso porque a mulher de um desses caras, a mulher de um desses sócios ouviu que o marido ia fazer isso. O marido falou, então, amor, então, é isso que vai acontecer, sabe? A gente vai naufragar o navio, porque a gente vai mandar o navio ir sozinho no navio, que na verdade tá quebrado, tá zoado, porque a gente vai ganhar dinheiro em cima disso. E a mulher falou, eu não vou continuar casada com você se você for fazer isso. Você vai matar muita gente. O cara falou, é, mas a gente vai ganhar dinheiro. Mas aí a mulher falou, não, não quero isso pra mim, não. E largou o marido. Então, por isso que a gente sabe dessa teoria hoje, porque a mulher do cara contou pra gente, graças a Deus. Mas a questão foi o seguinte, tinham esses dois navios. Aquele outro, que não é o Titanic, o irmão do Titanic, o Olympic, tinha sido, ele tinha sofrido um acidente, ele tinha batido com o outro. Então, ele tava super danificado. Só que pra eles ganharam dinheiro do seguro, esse navio não podia ter sido danificado. O que poderia ter sido o Titanic, porque o Titanic tinha seguro, o outro não. Logo, no dia da apresentação, assim, eles mudaram o nome. E ao invés de lançar o Titanic e botar o navio Titanic, que tava intacto, perfeito, lindo, maravilhoso. Eles trocaram o nome, botaram ao invés de Olympic, Titanic. E levaram, mandaram o navio com mais de, sei lá, quantas mil pessoas pra alto mar. Sendo que ele tava danificado e que, de qualquer jeito, ia ter o naufrágio. Eles sabiam que o navio ia afundar, ia dar ruim. Mas eles acharam melhor ganhar dinheiro do que consertar o navio, porque eles iam perder dinheiro. Quem criou essa teoria é um cara chamado Gardner. E, de acordo com ele, o plano todo, infalível, que pra eles ia dar super certo, era de, no quinto dia de viagem, que o Titanic, que na verdade era o Olympic, fosse, tipo, pra alto mar, ainda próxima à costa americana, ele seria derrubado. O capitão, que tava infiltrado nisso também, que tava nesse plano, ia fazer com que o navio batesse, pra, tipo, eles conseguirem pegar o seguro. Eles, tipo assim, na cabeça deles, não ia dar esse, essa quantidade de mortes. Na verdade, tipo, o navio ia bater, tipo assim, meu Deus, o navio tá afundando. Tinha outro navio, o mercante, chamado Californian. O nome do capitão era Stanley Lorde. Ele recebeu uma mala de dinheiro pra, no quinto dia que o navio ia passar na costa, ele estar perto, tipo assim, o Titanic tá passando aqui, rá. E o outro navio tá aqui, aí ele cai. Aí, meu Deus, o Titanic caiu, vou ajudar. Só que, na verdade, esse navio aqui estava recebendo dinheiro, já sabia que o plano da galera era fazer esse navio afundar, pra eles ganharem dinheiro por cima disso. Então, esse navio tava recebendo dinheiro, pra na hora que o Titanic, que é o Olympic, cair, ele já ia ajudar e conseguir resgatar as pessoas e salvar. Porque, na ideia, na cabeça deles, eles não iam matar tanta gente. Só que acabou que não foi isso que aconteceu, né? E uma das partes que pode provar isso, é que o Titanic, quando foi pra alto mar, ele foi com menos botes salva-vidas do que, pela lei, deveria ir. Tipo assim, era pra ir com 90 botes salva-vidas. Foi com, tipo, 60. Porque, como eles já tinham esse navio reserva, que tava recebendo dinheiro pra resgatar as pessoas, eles não botaram tanto botes salva-vidas, até pra cortar gasto, né? Porque eles estavam ali, literalmente, só pra ganhar dinheiro em cima das pessoas, em cima de tudo. Então, a maior quantidade de cortar gastos que eles pudessem, eles iam fazer. Tanto que foi menos botes salva-vidas, porque já ia outro navio pra ajudar. Sendo que, tipo, era tudo planejado. Era uma catástrofe planejada. Como é que alguém manda pra alto mar um navio que tá danificado? O navio tava quebrado, e eles mandaram, tipo, vidas e milhões de pessoas dentro de um navio, sabendo que ele ia cair, que ele ia afundar. Lembra que eu tinha contado pra vocês que tinham dois sócios que resolveram fazer isso, e tudo foi uma obra deles dois? Um desses sócios, o J.P. Morgan, que era um milionário na época, no dia da viagem do Titanic, tipo assim, Titanic vai sair, uhul! Todo mundo entrando no barco, vamos ser felizes. No dia, ele falou, Ai, gente, não tô me sentindo muito bem, acho que eu não vou, não. Por que, Deus, o cara que era sócio do negócio, tipo, meu Deus, o primeiro, o maior navio do mundo vai sair, nananã, por que que o cara, no maior evento do momento, tipo, uhul! Então, isso já aumenta a suspeita, ele leva a suspeita do rolê de que tudo já tava combinado, e na verdade, ele já sabia que o navio ia afundar, e por isso que ele não foi, né? Ele não é bobo? Ele não é bobo? Ele só é mau, bobo ele não é. Outra coisa que aumenta muito os índices de talvez essa teoria pode ser verdade, vocês lembram que o Olympic sofreu um acidente em setembro e tal? Quem era o piloto, o capitão, piloto não, o capitão do navio, era o mesmo cara que dessa vez ia ser o capitão do navio. Então, ele foi capitão do navio que sofreu os danos, que era do Olympic, e tava sendo de novo, porque ele sentia que ele tinha meio que uma dívida, porque ele conseguiu quebrar e danificar um dos maiores e mais caros navios que não tinha seguro, então ele meio que tinha uma dívida com os donos dessa empresa, e ele aceitou fazer isso, de realmente forjar um acidente pra sanar essa dívida e acabar com essa dívida. Porque uma das coisas que foi mais bizarra é que era uma região completamente cheia de icebergs, era uma região, tipo, que tinha icebergs, você tem que ter o cuidado, ele tinha que ter o cuidado, e ele sabia disso, ele já era capitão de navio. Tipo assim, não era a primeira vez que ele tava pilotando um navio, ele sabia como era. Então, por que Deus ele estava em alta velocidade? Porque, não sei se vocês sabem, o navio deu de cabeça com icebergs, porque ele estava em alta velocidade numa área que não podia estar em alta velocidade, porque era uma área cheia de icebergs. Então, a gente sabe aquela história, né? Que a gente só vê a pontinha do iceberg, mas embaixo ela é bem, bem, bem vasta, não é mesmo? E agora, essa teoria vai pra dois lados. Tem gente que acredita nessa teoria, e, de fato, ele colidiu com icebergs, por isso caiu, porque ele já tava danificado, né? Então, deu perda total no navio, não sei nem se é o nome de navio, que dá pra quando dá ruim, assim, mas, de fato, quando ele bateu, caiu, pum, deu, e matou a quantidade de gente que matou, porque eles não esperavam que isso acontecesse. Só que, esse Gardner, que foi um dos caras que criou essa teoria, diz que, na verdade, não, na verdade, o Titanic, que é o Olympic, não bateu de frente com um icebergs, e sim, com um dos navios que estavam lá, prontos, pra aquela trama toda de, meu Deus, deu ruim, aí, corre todo mundo, vamos ajudar, só que já estavam todos os navios posicionados. Era mais de um navio posicionado, tinha, tipo, alguns navios prontos pra ajudar o Titanic que ia afundar. Tipo assim, loucura. Só que, como esses navios não podiam ser localizados, né, porque, tipo, se as pessoas vissem alguém de fora, falasse, cara, por que que tem tanto navio aqui perto? Então, todos os navios estavam com as luzes já apagadas. E aí, quando a galera do Titanic desse o sinal, tipo, é agora, eles iam, tipo, soltar uns fogos e esse ia ser o aviso de todo mundo e aí, vim ajudar. Só que, na verdade, isso não aconteceu porque tinha um navio, de acordo com essa teoria, tinha um navio bem perto do Titanic, a tripulação do Titanic não viu que esse navio tava lá, que era um dos navios que ia, de fato, ajudar eles a se salvarem, ajudar a tripulação e salvar todo mundo porque a ideia não era ninguém se ferir. A ideia, né, afinal, foram mais de 1.500. Mas, eles colidiram com esse navio que tava lá pra salvar eles e por isso que naufragou. Na verdade, não foi um iceberg, só que o que aconteceu foi que o Californian, que era um dos navios que tava lá pra ajudar, que o cara tinha recebido uma mala de dinheiro, estava pro norte do mar, estava pro norte e o Titanic fez o caminho contrário, ele foi pro sul. Então, tipo, o Californian tava lá pro lado e o Titanic tava pro outro então, na hora que desse ruim, ninguém ia conseguir ajudar, o Californian não tava perto pra ajudar, então, não ia adiantar de nada. E pra piorar a história, como se já não tivesse ruim, pra piorar um navio que não tinha nada a ver com a história, um navio que tava passeando feliz e contente, não sabia dessa trama toda, dessa doideira toda. Passou bem na hora e o Capitão Smith achou que aquele era o Californian, então não acionou os foguetes porque pra ele já tava vindo ajudar e deu tudo errado. E aí, o resultado dessa milhões de coincidências infelizes foi que o casco, o navio Titanic, furou, furou. Então, quando houve esse rombo no casco, o Titanic começou a afundar, não tinha ninguém pra salvar, ninguém sabia que ele tava lá, então só deu o pósito. Plano perfeito, plano infalível, foi literalmente por água abaixo. Que horror, Fernanda. Só que nem tudo, nesse caso, são suposições, nem tudo são teorias, então talvez isso ajude a teoria a parar de ser uma teoria e sim uma verdade. Por quê? Várias pessoas dentro do navio que conseguiram ser salvas, que algumas pessoas conseguiram ser salvas, graças a Deus, falaram que viram, de fato, outras luzes de outros navios perto na hora que tudo aconteceu. De fato, 706 pessoas foram salvas e foi por outro navio, não eram aquele Califórnia que de fato receberam dinheiro pra ir lá, então tipo, tinham outros navios ali perto pra salvar ou não. A teoria está em pé. E outras suposições vêm por cima dessas, porque na época não tinham muitas fotos do Titanic, porque o Olympic foi criado antes, foi lançado antes, então só tinham fotos assim de divulgação pra galera ver do Olympic. E na hora que a imprensa foi divulgar, eles não divulgaram a foto do Titanic, e sim do Olympic. Ué, mas é o Titanic, é o Olympic, qual dos dois é? Na verdade, era o Olympic com o nome do Titanic pra galera achar que era o Titanic, e até hoje todo mundo acha que é o Titanic, mas na verdade era o Olympic que estava já ferrado, já com problemas internos. Mas é tudo um complô pra ganhar dinheiro. Mas enfim, gente, essa mais ou menos é a história sobre meu Deus, será que Titanic, será que Olympic, qual dos dois que naufragou e uou, por que as pessoas são mais e fizeram isso tudo por dinheiro e no final não deu tanto certo assim, né? porque muita gente morreu e ninguém foi salvo e o plano deu completamente errado. Mas, enfim, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que de fato é o Titanic, dane se não tem essa história de Olympic, ou de fato o que foi pra alto mar e infelizmente causou um dos maiores acidentes marítimos, foi o Olympic que já estava danificado. Enfim, eu acredito um pouco nessa história até que me provem o contrário pra mim exatamente isso que aconteceu. mas, enfim, me digam aqui nos comentários o que você acha, deixa o like que isso me ajuda bastante, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos pra todo mundo saber dessa história e comentar aqui também o que acha se é o Olympic ou se é o Titanic. Se vocês gostam desse tipo de teoria da conspiração, deixa aqui embaixo também se gosta e algumas ideias também de teorias e coisas do tipo que vocês gostam e querem que eu fale sobre aqui. Enfim, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo e é isso. Um beijo, fiquem com Deus, fui! Fiquem com Deus,